Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com Nosso prefeito municipal, bastante preocupado com a segurança aqui no município do Ipun, começando comigo, nós resolvemos buscar uma forma de tentar pelo menos amenizar a situação. Então, uma das formas que nós observamos foi tentar armar a nossa guarda municipal. Para isso, a lei exige que tem que ter um curso de armamento de tiro, dado pela Polícia Federal, com mais de 80 horas, vamos dizer assim, de preparação. E depois do curso, aí nós temos que adquirir as armas, e depois coletes, munição. Então, quando todo mundo já é preparado para o curso, armado, com equipamento, aí sim. Aí nós temos condições de enfrentar de frente a bandidagem, as quadrilhas, que todas elas são armadas, né? Qualquer furto, qualquer assalto, os meliantes, eles andam armados. Então, daqui, eu acredito que daqui a 45 dias, a 60 dias, o mais tardar, a nossa guarda esteia preparada para enfrentar realmente como é a Polícia Militar, como é a Polícia Civil, armada, com colete, com arma de fogo e preparada para o combate. Então, está de parabéns toda a classe da Guarda Municipal, está de parabéns a população do Ipun e de parabéns também o nosso prefeito municipal por esse investimento. Vai ser gasto, por aí, a meu modo de ver, cerca de 100 mil reais, no término de todo esse processo. Era esse o aviso que eu queria deixar para a população. Eu vejo que foi um avanço muito grande na segurança pública aqui do Ipun. Muito obrigado.